Falta pouco mais de um mês para o dia das eleições e o Tribunal Superior Eleitoral já disponibilizou aos eleitores a consulta aos locais de votação daqueles que solicitaram a transferência temporária de sessão eleitoral. E a gente conversa ao vivo com a repórter Elaine Nunes sobre isso, que tem mais informações. Boa noite, Elaine. Como é que faz para a gente consultar, então, esses locais de votação? Boa noite, Cris. Boa noite para todo mundo que acompanha o Paraná em Pauta. Olha, para consultar é muito fácil. É só entrar lá no site do TSE, que é o tse.jus.br. Lá você vai acessar o menu Serviços Eleitorais, depois Título de Eleitor e, em seguida, Locais de Votação. Aí o eleitor coloca o seu nome, o número do título de eleitor ou ainda o CPF. Vai aparecer a página com todas as informações, como a zona eleitoral e também o endereço completo. Para quem tem o aplicativo e-título, que é como se fosse um título eleitoral no formato digital, é mais fácil ainda. Porque o endereço do local de votação aparece logo no início, embaixo lá do nome do eleitor. Hoje, mais de 46 milhões de eleitores têm o aplicativo baixado no celular. E para fazer o download é de graça, é só entrar nas lojas dos sistemas de celular e fazer o download, com certeza, facilita muito com o aplicativo e-título, que tem, inclusive, uma ferramenta de geolocalização com o local de votação para a pessoa chegar com mais rápido e com mais facilidade até o local de votação no dia 6 de outubro. Muito bem, informações importantes, eleições chegando, né? Vamos se ajustar e ficar ligado nessas informações importantes que a Elaine Nunes trouxe para a gente. Obrigado, Elaine, bom trabalho para você.